Agora em Grande Sampa, Antônio Carvalho conversa ao pé do ouvido. O Moacir Baeço de Peruíbe, ele gostaria que a gente comentasse um pouquinho sobre levitação e hipnose. Eu confesso que eu nunca tentei levitar, porque eu sou meio pesado, né? O Zancopé deve ter o mesmo problema também, porque se a gente cair, é capaz de quebrar alguma coisa. Não, mas falando sério agora, Moacir, deixa eu contar uma historinha para você aqui de uma mulher que foi ao Tibete. E esse livro talvez tenha sido reeditado, eu não sei. Seria o caso de se procurar nas livraias, ou quem sabe, não sei, quem sabe no google.com.br e você pedir esse livro, quem sabe, tem esse livro para você baixar também pela internet, eu não sei. O livro chama-se Tibete, Magia e Mistério. Tibete, não é tibé, como muita gente fala, não. Tibete, Magia e Mistério. De autoria de Alessandra David Neal. Ela era filha de americanos, mas nascida na França, e jornalista, e budista esotérica. Então, é uma mulher com a cabeça muito aberta na época. E eu não sei, me parece que lá no século passado, no século XX, no começo do século XX, talvez lá pelos anos 1920, 20 e pouco, sei lá. Como é que foi? Não, acho que foi depois da invasão comunista, é isso mesmo. Esse Dalai Lama que está exilado na Índia, já estava exilado na Índia. Ele era mocinho ainda, que geralmente começava-se... O Dalai Lama começava a sua função ainda menino, né? E ele combinava, quando desencarnava, a sua volta, ele fazer certos sinais para que os discípulos dele pudessem identificar a volta dele reencarnando. Então, é onde o Dalai Lama, às vezes, começava a governar o Tibete, porque ele tinha poder temporal e espiritual sobre o povo. Apesar que, como já falamos várias vezes aqui, o Dalai Lama era o terceiro na hierarquia tibetana. Isso pouca gente sabe. Ele não era o maioral lá dentro, não. Acima do Dalai Lama tinha o Trash Lama, ou Techo Lama, como queira, que era responsável por uma orientação espiritual maior. Ele era, como a gente poderia falar maçonicamente, o coluna J do Buda vivo da Mongólia. O último, o Hutuk do Bog do Gengen, né? Que era o ápice do triângulo equilátero. E ele tinha a coluna J do Trash Lama, a coluna B, o Dalai Lama. Isso aí era o governo oculto do mundo representado na Terra. Estava no Tibete. Depois da invasão comunista, isso acabou tudo. No Tibete não tem mais nada hoje. Não adianta ir lá procurar coisa nenhuma. Mas ainda tem alguns adeptos segurando as pontas no Tibete, na Índia, etc. A Índia, por exemplo, hoje, eu estava assistindo televisão ontem e uma pessoa estava comentando sobre o impressionante avançar da Índia na economia. Que a Índia hoje tem mais habitantes que a China. Deve ter um bilhão e não sei quantos milhares de pessoas, né? E a Índia está avançando bastante. Tem gente supondo que ela pode passar os Estados Unidos lá pelo ano 2032, sei lá. Ser uma economia mais forte que a americana. Só não vai conseguir passar a China. Bom, isso de acordo com dados atuais, que muita água vai passar debaixo da ponte. Então, cadê a espiritualidade? O Oriente hoje está todo ocidentalizado, está todo material. E não dá para suportar, né? Se você não tiver alguma crença, alguma coisa, o ser humano cai num barbarismo, numa superstição. Ele se afunda cada vez mais se ele não tiver algum conhecimento da parte oculta. De onde nós viemos? Para onde nós vamos? Pouco importa que seja uma mentirada danada ou verdade. Isso não importa. Mas você tem que, sua mente tem que desviar do dinheiro. Hoje a gente percebe, como já comentei aqui, os jornais mais fortes são os econômicos. Aqui no Brasil mesmo, né? É só economia, economia, economia. É como se a lei física não tivesse valor. Tudo que sobe, desce. Economia nenhuma pode ficar subindo o tempo inteiro. Senão, onde vai parar? Lá no céu? Mas não dá, né? Uma hora tem que cair tudo, né? E dizem que essa queda está próxima para o mundo inteiro, porque não dá para se sustentar só com matéria. Matéria é essa matéria grosseira nossa aí. Quando todo mundo só pensa em bem-estar físico, curtir uma boa cervejinha final de semana, etc. Pois bem, voltando ao tema que você pediu aqui, a Alessandra David Neal tentou entrar pelo Tibete obtendo a bênção desse Dalai Lama que está lá, que era mocinho ainda. Mal sabia ela que um guia que ela arrumou, tibetano, que conhecia bem o francês e o inglês, era um adepto ou um ser já segundo o degrau da escada de Jacó, ressuscitado, sujeito de hierarquia. Mesmo porque a Alessandra David Neal merecia isso, né? Tamanha sua inteligência e importância na ordem das coisas aqui na Terra também. Não é qualquer um que faria o que ela fez. E essa história da ida dela ao Tibete é narrada nesse livro, é um livro pequeno até. Tibete, magia e mistério. Alessandra David Neal, eu não me lembro se a editora é a HEMUS com H, H-E-M-U-S, HEMUS, se não me engano. E ela conta nesse livro dela, depois de não conseguir entrar pelo Tibete com a bênção do Dalai Lama, ela teve que dar uma volta de 7 mil quilômetros até a China para entrar no Tibete e até a capital tibetana, Lhasa. Mas pelo menos valeu a pena. Ela ficou 7 anos peregrinando pelo Tibete e viu cada coisa, que ainda havia muito mistério no Tibete na época. Ela teve contato, por exemplo, e aqui eu vou falar da levitação que você quer. Ela teve contato com os long pass, lamas voadores. Moacir Baesso de Peruíbe. Levitar, uma pessoa que levita, não significa que a pessoa é de hierarquia altamente elevada na Terra. E nem que a pessoa é superior aos outros. indica apenas e tão somente como prova a Alessandra David Neal que a pessoa conhece algumas coisas que as outras não conhecem. É só isso, não há superioridade. O long pass no Tibete, ele era apenas e tão somente um carteiro que levava correspondência de uma lamazeria para outra. O Tibete é imenso, né? E imagina só montanha para lá e para cá, não tinha estrada, não tinha avião, não tinha coisa nenhuma. Então, eles usavam os long pass. O que o long pass fazia? Ele conhecia certos mantras, né? Que mexia com o que a gente sabe hoje, de acordo com as pesquisas físicas, da física nuclear em CERN, em Genebra, não tem o maior acelerador de partículas do mundo em funcionamento. Hoje a gente sabe que eles mexiam com os gravitons da matéria, aquilo que dá gravidade à matéria, sem anular a lei de Isaac Newton, de gravitação. Matéria atrai matéria na razão direta das suas massas, na razão do inverso das suas distâncias. O que o Newton queria dizer com isso? O corpo maior atrai o menor, o sol atrai a terra, a terra atrai a lua e vai por aí afora, né? Isso é uma verdade. Por quê? Porque o corpo maior tem mais gravitons do que o corpo menor. Então, não anula Newton, né? Newton era um gênio, né? E, para dizer a verdade, era um mestre também, mais no final da vida dele, dessas coisas ocultas, né? Então, o Long Paz era só isso. Ele ia recitando num determinado tom, porque o som é muito importante, ele é muito mais importante do que você lê na Bíblia. Na Bíblia está escrito, e as trombetas de Jericó derrubaram as muralhas de Jericó. Está lá na Bíblia católica, na Bíblia católica, na evangélica, qualquer outra, né? Você vai ver as famosas trombetas que derrubaram as muralhas de Jericó. O som, hoje, a ciência tem canhão sônico provando que isso é verdade, né? Então, os sons são muito importantes, mas o som tem que ter certa tonalidade, certas dissonâncias, dissonâncias, sei lá como é que funciona isso aí, né? E para que dê certo para você mexer com esses grávidos, aí você vence a gravidade e você se eleva no ar, né? Como acontece quando os astronautas saem da Terra dentro de um foguete desse aí. Entendeu como é que é a levitação? Agora, superiores são os seres que sabem pensar bem. Levitar é fenômeno. Fenômeno não quer dizer nada. O cara que era Long Paz no Tibete é porque ele tinha mais dificuldade de aprender matemática, física, química, biologia, cálculo vetorial, essas coisas todas, o Moacir. Então, ele ia ser carteiro, né? Não quer dizer que ele fosse inferior também, não. Carteiro não é inferior a ninguém. Você pode pegar um carteiro, hoje em dia, que tem uma cultura invejável, muito superior a mim ou qualquer outro. E daí? Eu não estou discriminando carteiro, não é isso, né? Mas o Long Paz era carteiro do Tibete. Entendeu como é que é a história? Então, levitação, atravessar a parede, ler pensamentos, tudo é besteira, porque a pessoa lê o pensamento do outro, ele melhorou em quê? Aí você descobre que o cara está desconfiado que você é gay, você vai lá e prega a mão na orelha dele, porque você lê o pensamento dele? Não pode, não dá. O ser humano não tem estrutura para essas coisas ainda. Ele é muito criança, né? Você está falando em hipnose, aí piorou, né? A hipnose piorou. A hipnose tem a ver com a ressonância Schumann, para você ter uma ideia. Aqueles que gostam dessas coisas, eu baixar na internet aí, né? E tem a ver com a famosa ressonância Schumann, que tem a ver com a lei da vibração. É uma das leis enunciadas por Hermes, o Trimegisto, no Egito, em 3500 a.C. Hipnose é entrar, você entrar em sintonia com a outra pessoa, né? E você saber o que está fazendo é a outra pessoa, não. Então, a outra pessoa fica passiva e você é o ativo que comanda aquela pessoa. Eu já tive uma experiência disso aí, né? E outra, a verdadeira hipnose, ela deve ser praticada com muito amor, porque a pessoa que hipnotiza a outra, ela coloca a outra na sua dependência. Depois, basta dar um telefonema para aquela outra pessoa que você está acostumado a hipnotizar e falar assim, Plim! Ele já está hipnotizado de novo. Agora você vai naquele prédio ali e pula de lá, viu? Já passaram um monte de filmes sobre isso aí, né? Ficção científica. Pula do edifício Itália. O cara pula e suicida, cai lá embaixo. Você que matou, né? O hipnotismo só deve ser usado, de acordo com os grandes mestres da área, para patologias que não podem ser curadas pela medicina tradicional. A pessoa tem lá um problema, é preciso de uma regressão, para saber, às vezes, até de vida passada. Eu tinha um médico, não sei se ele é vivo ainda, até o filho dele trabalhava com a gente aqui na Bandeirantes, né? De Varginha, Minas Gerais. E eu tive na casa dele com o cunhado, uma ocasião, e ele estava mostrando as experiências dele como espírita kardecista, que ele é, né? Um médico cardiologista, de grande capacidade, de Varginha. E ele estava mostrando os problemas que ele enfrentou lá, com regressão hipnótica, para curar uma pessoa que estava obsedada por um espírito de um aparente dela, da Espanha, quando as duas eram ciganas lá. E ele mostrou a voz que saía de dentro daquela mulher, que entrou em catalepsia, né? Entrou em catalepsia, e saiu aquela voz de dentro dela, completamente diferente da voz normal da moça. A outra que estava desencarnada, queria matar a prima, né? Porque uma roubou o namorado da outra. É aquele velho problema, o ser humano vive ter... A mulher do outro é que é mais bonita, a sua não presta. O homem da outra é que é mais bonito, mais gato. E nós somos assim mesmo, nós somos criança ainda, um pouquinho melhores que animais. Então, hipnose é um negócio muito complicado, né? Não aconselho ninguém a mexer com isso. Você provoca a dependência da pessoa, e você cava um karma negativo para você, se você obrigar a pessoa a fazer o que você quer. Principalmente se você estiver levando vantagem nisso, né? Eu vou conquistar aquela menina. Olha pra mim, olha lá, ó. E pirotizei a moça, né? Agora, agora minha filha, levanta só uns dois centímetros a sua sainha, né? Então, ah, que isso, né? Tem cara que gosta de... Tem vontade de fazer viagem astral para ver mulher trocando roupa em casa, né? É uma criançada danada aqui na Terra. Não está preparada para isso, entendeu, moça? Um abraço aí, peruíbe. Transcrição e Legendas Pedro Negri